Fala galera do YouTube, beleza? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser, como vocês podem ver pela thumb do vídeo, a gente vai lavar a carcaça do nosso controle, né? Porque, pessoal, quem tem o Xbox branco sabe que, querendo ou não, mesmo eu já falando em diversos vídeos, pessoal, eu já falei, o controle do Xbox, por mais que tu suje ele, ele não dá aquela amarelada, como, sei lá, os PC de antigamente. Pode ver que aqueles PC e monitor antigamente amarelavam. Eu não sei explicar porquê, mas pode ver, o controle vai estar com um pouco de sujo, mas mesmo assim ele não amarela. Só que, claro, pessoal, como o controle a gente usa muito, principalmente na mão, a gente soa, às vezes a gente fica várias horas jogando, ele suja, e principalmente nessas entradinhas aqui, ó, a gente fica bem sujo, ó, e aqui não tem como tu limpar. Às vezes tu consegue com palito, mas no caso do meu controle, ó, ele é muito juntinho, pessoal, não tem como limpar, vocês podem ver, tá um pouquinho de sujo, suja bastante, ó, as analógicas, meio oleoso, ó, que o cara tá sempre jogando. E outra coisa, pessoal, eu fiz esse vídeo, porque há um tempo atrás, eu fiz um vídeo lavando o Xbox, eu peguei, desmontei ele, mostrei desmontando, que era uma curiosidade minha desmontar o console, eu nunca tinha aberto um console antes, então abri, peguei a carcaça dele, lavei com detergente a carcaça, ficou brilhando, e é legal isso aqui também, pessoal, porque às vezes tu tem no teu controle e quer simplesmente fazer uma limpeza, não sei que grau de sujeira que tá o teu, mas o meu eu sempre tô tentando deixar limpinho, mas nesse vídeo eu vou tentar ensinar vocês a como abrir, que é bem fácil, só que infelizmente você vai ter que precisar da Torx, não tem jeito, pessoal, a Torx T8 é essencial pra te conseguir abrir, mas eu acho que hoje em dia a Torx, enquanto em qualquer lugar, pessoal, tipo, qualquer ferragem da tua cidade, deve ser uns, sei lá, 5, 10 reais, nem isso, ou se não aqueles kits, tá ligado, que vem um monte de chave, eles vêm também a Torx T8, que é a padrãozona, assim, que todo mundo usa, exceto pra trocar esses botões que dê a Torx, se não me engano, a T6 ou a T5, mas a T8, que é pra abrir o controle em geral, é bem fácil, eu vou também trocar o de Pad, que faz um tempão que eu já tô usando esse cromado, e dei uma enjoada, pessoal, vou colocar o douradinho que eu tenho ali, já vai ficar bem legal, então vamos parar de enrolar aí, vamos abrir, e primeiro eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou desmontar tudo ele, e aí depois a gente corta o vídeo e vai lá pro tanque dar uma lavadinha com o detergente, pra ele ficar brilhando, beleza? Então, pra abrir, pessoal, vamos começar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa capa aqui que vem aqui atrás, tirar minha bateria, e o seu, não sei se você nunca abriu, ele vai ter um lacre aqui, o meu lacre eu já tirei e guardei dentro da caixa do console, bem arrumadinho, tirei com cuidado pra não estragar, olha, tem um parafuso aqui, que tu vai ter que tirar o teu negocinho, o plástico pra soltar, e tem que soltar essas duas partes, pessoal, essas duas partes, não que seja mais complicado, mas o que tu vai precisar? Tem duas maneiras, pode pressionar o analógico com cuidado, puxar ela, às vezes ela sai, deixa eu ver, deixa eu tentar abrir ela aqui, às vezes só com a própria pressão ela sai, ó, se você fizer um pouquinho de força, ó, ó, casa minha já saiu, ou se não, pode usar uma chave, eu vou abrir das duas maneiras, só que a chave eu acho um pouco mais arriscado, eu vou usar a própria, deixa eu pegar aqui a Torx, só vou deixar aqui pra pegar a Torx, tem um bolinho, ó, com várias Torx, Torx T6, tudo bem, ô, caralho, segura, balançando o videozinho, o tripézinho tá louco, pessoal, mas aí, ó, meu Deus, deixa eu estabilizar, que até eu fiquei tonto aqui agora, vai precisar da Torx T8, e aí a dica que eu dou pra vocês é o seguinte, ó, pressiona ele aqui, e não sei se vai dar pra ver, ó, ele tem um vão, então tu não encosta aqui, porque é perigoso arranhar, aí quando tu encostar no vão, tu abre ele pra fora, ó, não se preocupa que aqui vai ter tipo um ponto de apoio, que eu vou até mostrar pra vocês, ó, tá vendo que tá meio riscadinho, é porque esse, ó, quanto tu pressiona, a chave vai nesse ponto de apoio, aí quando tu abre, ela não se preocupe que ela não estraga o analógico, aí tu tira essas duas capas que são as principais, ó, tá um pouco sujinho, ó, pô, foda que é que eu tô usando uma iluminação, pessoal, aqui, ó, deixa muito branco, aí até a sujeira não aparece, que o bagulho é tri-forte, tá certo? Vamos tirar essas duas partes que a gente vai lavar, vamos lavar também esse aqui, pô, parece que eu pego o bagulho da bateria pra lavar, e vamos abrir, pessoal, não tem erro, esse parafuso aqui, eu vou até fazer um teste com vocês, ó, tem até oito, mas eu vou tentar abrir ele com esse outro kit aqui, ó, que são chaves normais, e eu chuto, pessoal, que uma de fenda bem pequena consiga, vamos ver se tem como, nossa, aqui é muito grande, deixa eu dar uma menorzinha, deixa eu ver, aí, ó, pessoal, ó, dito e feito, pessoal, ó, consegui abrir sem a Torx, vocês podem ver, a Torx, ela tem vários pontinhos, ó, ela não é propriamente uma Philips, ela é um pouquinho diferente, ó, tá vendo? com a Philips tu não vai conseguir, pessoal, porque a entrada dela é bem diferente, mas com a fenda, ó, se tiver uma chavinha de fenda pequena, tu consegue tirar, como vocês viram aí, eu tirei rapidinho, então, às vezes, se tiver uma fenda bem pequena, tu nem precisa abrir o, nem precisa comprar uma Torx, certo? as outras eu vou abrir com a Torx, só para o vídeo não ficar muito longo, pessoal, e eu também não vou cortar e acelerar esse vídeo, porque eu vi que tem gente que gosta, comentou lá no console, que gosta, tipo, de ficar vendo, abrindo e tal, que às vezes, o cara acelera todo o vídeo, aí fica muito, eu faço isso só nas peças do PC, que aí o vídeo se não fica muito longo, pessoal, vou tirar aqui para limpar, aí prendeu no ímã aqui, mas bem simples de tirar, aí tu vai ver que a carcaça sai inteira, então tu pode lavar tranquilo, sem medo de estragar nenhum componente eletrônico, aí o que tu vai fazer, pessoal? A faceplate dele, ó, e ela já sai, porque desparafusou, certo? Vamos deixar ela aqui no cantinho, porque a gente vai lavar ela também, e deixa eu ver agora, ah, é, duas dicas, pessoal, esses dois analógicos aqui, eles são meramente encaixados, então a hora que tu tirar, é perigoso ele cair, e sei lá, às vezes, vai que arrebenta o cabo, então a dica que eu dou para vocês é, vira o controle de cabeça para baixo, certo? Cuidado com essas duas peças aqui também, que elas são meio que presas, tu vai fazer o quê? No caso do Xbox One S, tu vai pressionar os dois gatilhos, e puxar levemente a carcaça, tu vai ver que ela já vai sair, ó, certo? Aí tu pode lavar, pode ver, na minha tem bastante sujeira aqui, não sei se vai dar para ver, em volta da P2 aqui, certo? Vamos deixar aqui do lado também, que a gente vai tirar, os analógicos, no meu caso, como eu falei, como eu mexo bastante no controle, eu coloquei até uma fita isolante aqui, que daí não tem perigo dele cair, certo? E aqui está o D-Pad que eu vou trocar, pessoal, olha que legal que é o controle, não sei se você nunca viu um desmontado, ele é uma peça única, bastante gente tem problema nos gatilhos, né, que quebra, ou ele afunda, aqui os botões que eu já troquei, e eu vou trocar agora o D-Pad aqui, pessoal, vou colocar um dourado, só pegar ele aqui, só que vocês podem ver, até mostrar para vocês, eu tenho muito componente, ó, eu tenho os botões original do controle, que são aqueles coloridinhos, tem aqui, ó, D-Pad preto, que é o original, dourado, tem também os control, o analógico original, que é aqueles borrachinhas, no caso, estou usando aqui de alumínio, eu comprei no site da China, assim como os botões, o de alumínio é bom, pessoal, que além de ele ter, ele sem alto relevo aqui, pode ficar tranquilo, que ele nunca vai desgastar, porque tu sabe, se tu jogar muito, às vezes, acaba desgastando a borrachinha, então eu guardei, preferi guardar o original, e usar esses de alumínio, ó, você pode ver, deixa eu bater aqui, olha, são de alumínio, bem resistentes, não tem perigo, pode dar para o teu primo jogar, que não vai estragar o controle, e vai, deixa eu tirar agora o D-Pad aqui, se não andando, puxa para trás essa peça, aí, já desencaixou, aproveitar aqui para trocar, cromadinho, bem bonito, também comprei no site da China, pessoal, e o bagulho é 5 reais, eu acho, é muito, muito barato, e dá uma cara, diferente no controle, quer ver, eu vou mostrar aqui como, olha como que era, vou pegar só a faceplate aqui, o original era assim, pessoal, então vocês imaginam, eu nem imagino mais, que esse pretão, fica diferente, e olha como vai ficar, vamos colocar o douradão, cara, dourado, fica bonito o controle branco, então vou deixar aqui, vamos posicionar, tem que ser, ela tem um pininho para cima, então o pininho é sempre para cima, já pega essa peça aqui, inclusive eu já até pintei, para ficar mais bonitinho, meu Deus, será que eu esqueci agora, como colar, é assim, será? encaixa aqui, e aqui, vou colocar virado, oh meu Deus, eu sempre esqueço, é aqui na parte de baixo, primeiro, depois na parte de cima, encaixado, pode ver os bolinhos certinho, aqui eu acho que não precisa limpar, pessoal, só daquele vulgo, estilo, não tem quando a gente tinha o Nintendo, e a fita não funcionava, só daquela, aquela sopradinha, né pessoal, componentezinha eletrônico, aqui é melhor nem mexer, depois a gente limpa essa parte, com um paninho especial, só daquela sopradinha, igual eu fazia o teu Nintendo 64, para a fita funcionar, então vou fazer o seguinte pessoal, vamos reposicionar aqui, a câmera lá no tanque, e vamos lavar esses componentes aqui, deixa eu tirar o controle aqui, está lavando a faceplate dele, com essa carcaça, a partezinha de trás, para ficar bem limpinho, e esses dois, então já volto com vocês pessoal, aí pessoal, voltando aqui, já estamos no tanque, desculpa esse barulho ficar forte pessoal, é que eu moro no apartamento, e o tanque fica bem tipo, tipo numa sacada, tá ligado, e aí não tem como isolar o barulho, às vezes vai ser bem rápido, até porque eu não vou mostrar lavando, vou acelerar o vídeo, mas está aqui ó, a carcaça, certo, não precisa ter medo de molhar ela, porque é só plástico, então está aqui a carcaça, está aqui também as outras componentes, que a gente vai lavar, certo, e o que você vai usar pessoal, detergentezinho, certo, tem que ser o rende mais, se não for o rende mais, não vai funcionar, porque aí tu vai gastar muito, e aquela famosa buchinha né pessoal, pelo amor de Deus, não vai usar essa parte aqui né, ou sei lá, vai que alguém usa esse, é louco e usa essa parte, porque, ah, quero tirar mais a sujeira, não pessoal, esponjinha lá do, que é mais fofinho, detergentezinho, tem que ser o rende mais pessoal, não vai usar aí o, sei lá, o rende menos, tá louco, não é zoeira pessoal, vamos então, fazer o seguinte pessoal, vou acelerar o vídeo aqui, deixar gravando, e eu volto com vocês, quando já tiver lavado, beleza? E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Aí pessoal, voltando aqui, só queria dizer uma coisa pessoal, não comentam mesmo o que eu, não sei se perceberam no vídeo, eu esqueci de tirar essa partezinha de metal aqui pessoal, que é a que liga as baterias antes de lavar. Ah, e sabe como é né, não sei se vocês sabem, mas a água não gosta muito do metal e a água não se batem, aquela famosa oxidação né, a conhecida popularmente como ferrugem. Então pra tirar pessoal, é só tirar os pinos aqui ó, e aí empurrar ó, essas duas partezinhas aqui, você pode ver que ela é meio pra fora, então pressiona elas pra dentro, que elas vão sair ó. Olha, né, tirando isso aqui, agora sim não pode se preocupar, mas eu lavei, vai que o bagulho já até secou, certo? Mas tomara que não enferrugem. Eu sempre comento erro pessoal, no vídeo do console, pessoal se tem uma ideia, eu desmontei, beleza? Aí eu montei o Xbox sem os parafusos dentro, montei, fechei ele, fui lá jogar né, joguei um dia, dois, bah quando vê, chegou uns comentários no YouTube e os parafusos. Aí eu fui lá na caixinha de ferramenta aqui, tava todos os parafusos do Xbox pessoal. Ah, mas sempre tem que ter uma merda né. Agora a mesma coisa pra instalar pessoal, vamos fazer a montagem aqui. Aqui, só encaixar ó, pressionar essa partezinha ficar pra cima né, porque é que encosta na placa aqui do console ó, nesta, eu até esqueci, nessa aqui ó, é nessa aqui ó, nessa hastezinha, certo? Agora pra montar, o que que tu vai fazer? Você lembra que eu falei que tem que tomar cuidado com essas duas partes? Então tu vai ver ali ó, tem essas duas partes sobre, tu não aperta nada, só, viu que elas não encaixar, elas vão encaixar, Tu vai pressionar os dois gatilhos igual pra tirar ó, pronto, ele já entrou de volta ó, certo? Beleza? Só pegar um paninho ali pessoal, passar aqui nas partes de cima aqui do, deixa eu falar pra vocês que é passar aqui, pra ficar bem limpinho. É um paninho aqui nessa parte aqui já base, agora na parte branca. E esse vídeo aqui pessoal, não é propriamente dito só pro controle branco, então se tu tiver o controle preto e quiser limpar também, tem problema nenhum, certo? Depois que tu encaixou essa parte, tu vai ver que não tem erro, é só tu. Viu? Soltou a parte, olha que bonito ficou com o dourado. Vira de cabeça pra baixo segurando e já pode parafusar. Eu sempre começo com isso aqui ó, do meio, que depois que tu parafusar ele, tu não precisa mais se preocupar. Então, não aperta muito pessoal, que esse bagulho de componente tecnológico, sei lá, vai que dá merda. Igual aqui, vamos pressionar aqui. Aí eu tenho mania, por mim eu apertava até o talo o bagulho, o problema é que a gente fica abrindo muito, daí no fim, depois o bagulho nem prende direito. Por isso que eu não aperto muito, eu aperto até daquela primeira travinha assim, só pra segurar mesmo. Que difícil pessoal, porque tem um ímã ali do analógico, quer dizer, do gatilho aqui que ele puxa às vezes o parafuso. Aí ó, bem encaixadinho. Feito ó, vamos só pôr a nossa bateria aqui, bateriazinha da China. No início né pessoal, ela durava dois dias, hoje em dia ela dura duas horas. Pra fazer o que né? É barato. Encaixamos aqui. E essa parte pessoal, não tem erro, ela é simplesmente encaixar ó. Viu? Encaixou certinho. Mesma coisa com a outra parte ó. Encaixou. E está aí pessoal, olha como ficou branquinho. Certo? Você pode ver todos os botões ó. Ó, tudo funcionando. Vou fazer o teste ó. Acho que até conectou ali no Xbox. Então é isso aí pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu quis nesse vídeo mostrar pra vocês né, como que abre, lavando, porque às vezes tu quer limpar o teu console pra deixar ele limpinho. Lembrando, vai estar aqui na descrição que eu lavei o Xbox. Quer dizer, a carcaça dele né, mas também se tu, então se tu tiver o Xbox Ones e gostou de ter lavado o teu controle limpado, vai ter um vídeo ensinando a como abrir e limpar o Xbox. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. E só antes de finalizar o vídeo, esclarecer a questão de garantia pessoal. Meu console já tem mais de um ano, então garantia tá fora já. E antes que o pessoal pergunte, tá, mas se tu abrir uma vez ele nunca mais vai ter garantia. Claro que não pessoal, eu tinha outro controle que ele estragou, expliquei lá, já abriu o controle e tal, já saiu da garantia aí, sem problema nenhum. Manda pra cá de qualquer jeito pessoal. Se o teu console tem mais de um ano, assim que ele perder a garantia, tu vai ter que pagar pra consertar. E a Microsoft do mesmo jeito, eu abri o controle e ela aceitou, sem problema nenhum. Caso o teu console tenha menos de um ano, aí sim tem a questão da garantia, porque tu viola alguns lacres, aí o ideal é tu esperar um ano pra fazer isso. Porque eu acredito que antes de um ano, dificilmente o teu console vai estar tão sujo, ou o controle. Mas passou a garantia, pode fazer sem medo nenhum, que a Microsoft vai, sei lá, às vezes teu controle quebra, e aí tu precisa mandar pra manutenção e tal. Então é isso aí pessoal, espero que realmente tenham gostado do vídeo, deixem aí nos comentários, se quiser alguma ajuda e tal, o que tu achou do vídeo, ou uma sugestão. Eu adoro conversar com os vídeos pelos comentários. E é isso aí pessoal, realmente espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês, e até a próxima, valeu!